No final de abril, a Cidade do Sol foi palco de um encontro histórico com grande importância para os cenários comercial e econômico do Estado. Uma comitiva alemã composta por 40 políticos do Estado da Renânia Palatinado desembarcou em Natal para conhecer a cultura do RN, o trabalho desenvolvido pelo Sistema Fé Comércio por meio do SESC e do SENAC e firmar importantes parcerias para o futuro. Além de participar de workshops, encontros com autoridades e empresários locais, o grupo visitou o Parque da Cidade, onde foram recebidos pelo prefeito Carlos Eduardo Alves e o presidente da Fé Comércio RN, Marcelo Queiroz. Na ocasião, a comitiva conheceu as três unidades móveis do SESC e duas das unidades do SENAC, todas elas juntas pela primeira vez em pleno funcionamento para atender o público e mostrar o alcance social do trabalho realizado pelo Sistema Fé Comércio. Legenda Adriana Zanotto